O projeto Chá da Vida parabeniza o escritor e presidente da Academia Cruzeirense de Letras, Distrito Federal, Pietro Costa, por sua recente obra poética, Lua a Pim. Sua verve é eleva a nossa literatura com uma linguagem rebuscada, com primor do eu lírico de sentimentos que a vida nos envolve. Para adquirir esta obra, entre em contato pelas suas redes sociais, Facebook e Instagram, ou pelo seu WhatsApp, 61996576847. E aí E aí Obrigado.